Olá, dentro das atividades da 14ª Cúpula Social do Mercosul está a realização de oficinas de diversos temas, entre eles, economia solidária e comércio justo, a busca por um resultado econômico que leve em consideração ações solidárias e relações mais humanas nas cadeias produtivas. Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Carandina, que visitou uma das oficinas. Acompanhe. A Cúpula Social do Mercosul também discutiu o fortalecimento das redes de economia solidária e comércio justo. O presidente da Fundação Banco do Brasil, Jorge Streit, participou das discussões e conversa com a gente agora sobre este assunto. Presidente, primeiro, o que significa economia solidária e comércio justo? O que é que define esses dois conceitos? A economia solidária, ela se assenta sobre alguns princípios. Diferentemente da economia convencional, vamos dizer assim, além de ela buscar o resultado econômico, que ela também leva em conta as relações de solidariedade e de cooperação dentro dos empreendimentos, mas também na relação de uns empreendimentos com os outros. Então, isso foi uma discussão aqui, nesse fórum, que a Fundação participou, e é uma discussão que se dá em todos os países. Quer dizer, como criar relações mais justas de negócios, que levem em conta condições mais humanas dentro das cadeias produtivas, relações de trabalho mais decentes. Quer dizer, tem uma série de quesitos envolvidos nesse debate da economia solidária e do comércio justo. Mas, assim, nós, particularmente da Fundação Banco do Brasil, nós procuramos acentuar bastante o debate sobre as tecnologias sociais. Quer dizer, de que forma o domínio tecnológico, o domínio das tecnologias é importante para esses empreendimentos, né? Se eles quiserem ter um papel de mais destaque dentro das cadeias produtivas, se eles quiserem se apropriar de mais valor dentro dessas cadeias. Quer dizer, então, a Fundação tem insistido muito com esse debate aqui no Brasil e temos procurado fazer com que esse debate também se espraie para os outros países. Quer dizer, que a gente leve isso em conta. Então, esse todo o nosso esforço aqui dentro desse evento é fazer com que os empreendimentos solidários, eles tenham esse tema como um tema principal e um tema importante no seu debate. E de que forma essas tecnologias podem ajudar a economia solidária, enfim, as pessoas que trabalham nesse campo? De várias formas, porque seja a tecnologia convencional, quer dizer, os empreendimentos solidários, eles terem esse domínio de usar de tecnologias de ponta e se apropriarem desse conhecimento e até recriarem coisas novas a partir das tecnologias existentes, seja os empreendimentos em convênio com instituições de ensino, com institutos de desenvolvimento de pesquisa, eles desenvolverem tecnologias novas mais ajustadas às questões da sustentabilidade, né? Mais adequadas à questão ambiental, né? Com mais respeito ao conhecimento que está inserido nas comunidades, né? Que aliem o conhecimento científico com o saber popular, quer dizer, então, esse domínio desse debate da tecnologia pela sociedade, né? Para esses pequenos empreendimentos, para esses negócios solidários, é muito importante, porque senão, esses empreendimentos, eles viram meros consumidores de tecnologia, que às vezes, ela é muito mais aplicada ao grande negócio, né? Aos setores do agronegócio e torna muito dependentes dos empreendimentos de insumos externos, né? De importação de equipamentos, quer dizer, então, todo esse debate da tecnologia, ele, num resumo, ele traz empoderamento para os empreendimentos, ele torna os empreendimentos muito mais autônomos, né? Então, é por isso que a Fundação faz essa insistência com esse tema, em todos os debates que ela participa. E quando a gente fala, por exemplo, desses empreendimentos de economia solidária, a gente está falando de empreendimentos que atuam exclusivamente dentro do seu país de origem ou de empreendimentos que também podem ter uma atuação com os países vizinhos, com os outros países do bloco? É, nós estamos falando, num primeiro momento, de empreendimentos aqui no Brasil. Nós estamos falando de cerca de 25 mil negócios que estão nesse campo da economia solidária, mas que, em sua maioria, tem uma atuação aqui dentro do Brasil. Aqui mesmo, hoje, nesse evento que nós estamos, está se discutindo isso, quer dizer, como esses empreendimentos podem trocar para além das fronteiras, quer dizer, começam a conhecer as possibilidades de vender e comprar, de fazer intercâmbios para além das fronteiras. Inclusive, já existem coisas sendo feitas. Por exemplo, existe uma cadeia do PET, que está aí entre Brasil, Uruguai e Argentina, catadores de materiais recicláveis. Eles estão construindo uma organização para além das fronteiras dos países, no âmbito aqui do Mercosul, cooperando no sentido de agregar valor, de verticalizar, de transformar produtos da reciclagem, particularmente do PET. Então, está começando um movimento no sentido de que essas relações comerciais aconteçam aqui no âmbito do Mercosul, no âmbito da América Latina, entre esses empreendimentos, assim como as empresas convencionais já fazem há bastante tempo. Está ótimo. Então, agradeço aqui a entrevista ao presidente da Fundação Banco do Brasil, Jorge Streit. Ricardo Carandina, para a TVNBR. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.